Mídia Marca de Podcast começando a edição especial Empreende Brasil. Já tô aqui com as meninas da 49 Educação, prazer em recebê-las. A Júlia, que é diretora de marketing, e a Ana Cláudia, que é diretora de operações. Pra gente bater um papo aqui entre mulheres, bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, eu sempre escuto vocês e agora é um prazer estar participando também. Ah, que massa. Eu vou começar me apresentando então, depois a Ana continua. Eu sou a Júlia Vidigal Munhoz e eu trabalho com marketing já há mais de 10 anos aí no mercado de tecnologia. Tanto pra geração de demanda, quanto também pra branding e tudo mais. Então é um prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite. Temas que a gente adora, hein? Já vamos convidar ela pra fazer a segunda edição no estúdio. Já quero, pode convidar. Boa, e ela arrasa, hein? Vamos lá. Prazer, galera. Meu nome é Ana, sou diretora de operações na 49 Educação. Eu sempre falo que diretora de operações é o cargo mais aleatório que existe, porque não importa qual é a startup ou o que ela faz, acaba mudando muito o que a diretora de operações faz. Mas hoje eu cuido a partir do cliente, a partir do momento que o cliente se torna cliente, ele fica responsável comigo, né? Então toda a parte de suporte, atendimento, onboarding e todo o nosso processo de aceleração também fica comigo. E toda a parte de governança de startups também. Então eu tô aí também há mais de 10 anos no mercado de startup e de tecnologia. Consegui fazer essa conexão entre tecnologia e gestão. E hoje sou apaixonada por startups e adoro falar sobre. Ai, que bacana. Nossa, que bagagem. Tô até me sentindo aqui. Meninas, vou deixar vocês falarem. A gente não conta a nossa idade, né? É verdade, a gente não fala. A gente é oculta, não precisa. Eu quero pedir pra vocês contarem, pra quem tá nos ouvindo, um pouquinho do que é a 49 Educação. Qual que é, enfim, a área de atuação de vocês é a educação, mas como que vocês estão inseridas nesse mercado. Legal, vou falar então um pouquinho sobre a 49. A 49 é um ecossistema pra desenvolvimento de startups. Então hoje nós capacitamos as startups em quatro grandes itens, né? Validação da ideia, construção do MVP, construção da máquina de vendas e captação de investimento. Sensacional. Então a gente tem um processo de aceleração, que é a Startup University, e a gente vê o processo de aceleração de startups como processo educacional do founder, né? Do empreendedor, da empreendedora. Então, diferente de outros processos de aceleração que existem, a gente vê esse, geralmente como é que funciona a aceleração, né? A aceleração, ela, a Startup entra no processo de aceleração, ela cede um percentualzinho da sua Startup e recebe a educação. A gente tem um modelo um pouquinho diferente, onde a gente vê que a educação, ela tem que vir antes dela receber o investimento, antes dela fazer o movimento de ceder um percentual, né, da sua Startup. Então o processo educacional do founder, ele é super importante e faz muita diferença no processo de amadurecimento e evolução da Startup. Enquanto você falava, eu fiquei pensando exatamente isso, porque a gente vê muitas startups com produtos super bem elaborados e que atendem a várias dores do mercado, que acabam fechando justamente por uma dor, um gargalo, nesses pontos que você estava comentando, né? Exatamente. O trabalho de vocês é fundamental. É fundamental. A gente estava aqui conversando em off, que a galera às vezes confunde um pouco o conceito de Startup, né? Daí a Ana Cláudia falou, não, vamos explicar para clarificar para a galera o que é uma Startup, o que é uma empresa. Começar no começo. Exato. Back to basis. Será que eu sou uma Startup, né? Mas eu acho que é super importante isso. Startup, o próprio nome já diz, né? Startup é dar o começo, iniciar, dar um pontapé. Então Startup realmente é uma empresa que está mais no início, mas ela é super importante. A gente tem três conceitos que são super relevantes, assim. Que ela precisa resolver um problema, de fato, um problema que afeta a sociedade, um problema que existe no mercado. Então ela tem que trazer essa solução para resolver o problema. Então tem que resolver um problema. Ela é muito direcionada para o cliente. Então tem o Brett Waters, ele é professor em Stanford. E ele fala que a Startup, né? Ser Startup é conseguir descobrir e entender mais o cliente. E o outro conceito que é super importante é ser repetível e escalável. No que é ser repetível e escalável, né? É receita crescer e os custos crescerem, porém não na mesma proporção. Então chega no momento que a Startup, a receita cresce, 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 os custos crescem, mas numa proporção bem menor. Então ser escalável, ser repetível, eu conseguir escalar a minha venda, escalar o meu marketing, mas também conseguir escalar a minha entrega do produto também do que eu estou vendendo. Sim, sensacional. Acho que é importante também a gente trazer aqui, aproveitando que a gente está numa mesa só de mulheres, como é a atuação feminina nas Startups, né? Porque, enfim, particularmente eu trabalhei em uma e a gente não via muitas mulheres em cargo de liderança, né? Queria que vocês explorassem um pouco esse assunto. Principalmente porque a gente estava conversando aqui e vocês me disseram que é sim um dos valores da empresa que as posições femininas estejam ali presentes. Legal. A gente já acelerou mais de 1.700 Startups, assim, com a gente, né? Sensacional. O mercado está mudando, assim, a gente consegue perceber que a 49, ela tem muito esse olhar para o ecossistema, para desenvolver o ecossistema. Então a gente participa de hubs de inovação, de GT de mulheres, de diversos grupos também de inovação e de empoderamento feminino. Eu e a Ana, principalmente, a gente está aí sempre palestrando, a gente começou morrendo de vergonha, podcast e tudo mais. Até porque a gente sabe que o mercado nos olha de uma forma e a gente tem que entregar sempre mais, a gente nos cobra sempre mais, né? Sim. Então a gente vê isso mudando. A 49 é um exemplo disso. A gente tem aí duas sócias e duas diretoras também na liderança. Então a gente tem muito orgulho de ver isso acontecendo em várias startups que a gente acelera e no mercado como um todo. Então a gente apoia demais isso. Com certeza. Eu acho que é um movimento que acaba acontecendo, acho que na verdade ele aconteceu, assim, esses tipos de movimento acabam acontecendo muito, inicia na startup e às vezes acaba indo para o mundo corporativo. Então a startup, ela dá esses primeiros passos porque ela se preocupa muito com o problema. Então existe um problema de representatividade das mulheres nas lideranças e nas corporações. A startup, como ela busca resolver um problema, ela identifica isso, então vamos solucionar. Então tem muitos movimentos que fomentam e que ajudam as empreendedoras mulheres a crescer. Então a gente precisa se fazer ser escutada muito mais do que o homem. Então esses movimentos na startup, acho que está melhorando, precisa melhorar muito mais. Somos no mundo 50-50, 50-50, homem e mulher. A luta continua. Então tem que ser 50-50 também. Precisa ser em todos os aspectos. Em todos os aspectos, exatamente. Agora eu quero te fazer uma pergunta mais direcionada, Júlia. Conta pra gente como é construir estratégia de marketing lá na 49 Educação, assim, o que vocês têm feito? Legal, é uma delícia, a gente, eu amo. Já brilhou o olho, né? Já brilhou, eu amo, né? Marketing é tudo. Mas assim, a gente trabalha com três pilares. Um, de desenvolvimento do ecossistema, que nem eu falei, a gente trabalha com os hubs de inovação, participando de comunidades, enfim. Os nossos sócios, eles são, o CEO e o fundador também, eles são muito ligados com a educação e empoderamento da comunidade. Desculpa, é da comunidade. Então a gente trabalha com esse pilar de desenvolvimento, de fato, do ecossistema. Tem o pilar de branding, então a gente participa de eventos, a gente vai pro evento tanto pra geração de demanda, tanto pra palestrar e pra educação. E o terceiro pilar, realmente, geração de demanda, a gente criou um canal próprio de aquisição pra geração de leads. Então, desde o início, gera o lead, a gente nutre, de fato, trabalha ali com um funil de vendas completo. E a gente trabalha com esses três pilares, então, de ecossistema, de geração de demanda e de branding. Como que vocês equilibram essa balança, assim, quem, a galera que nos escuta há mais tempo, já sabe que essa é a grande pergunta que a gente sempre explora aqui no podcast. Porque a gente tem visto, a gente viu nos últimos anos, na verdade, muitas empresas indo pra um caminho de beleza. A minha verba, 80% vai pra performance e 20% vai pra marca. E aí, depois de um tempo, de alguns anos, eles começaram a perceber que o faturamento foi caindo. E perceberam, opa, parece que o investimento em marca também reflete em vendas. Como que vocês lidam com essa balança, assim? É muito fácil a gente investir onde a gente consegue ter mais clareza ali do retorno financeiro. Então, geralmente, ah, coloquei X reais em ads, eu sei que deu X vendas, eu tenho mais clareza, né? Então, branding, ele tem também uma métrica, ele tem um ROI por trás. É um pouco mais difícil na visão de algumas startups e alguns, até empresas maiores, enxergar isso. Mas agora tá mudando esse mindset, assim, nas pessoas. Eles estão entendendo que isso também é importante, é uma composição, assim. Então, não quer dizer que eu gastei X e eu ainda não vi o retorno. Ele é mais longo prazo, assim, e ele é mais perene, ele dura mais tempo. Muito mais, exato, exato. A gente sempre discute isso lá no podcast, justamente porque, é claro, a gente tá dentro de um grupo onde a gente trabalha muito focado no topo do funil, ali no meio, as nossas estratégias não são focadas pra conversão. E a galera fica, não, agora eu vou investir só aqui onde eu consigo mensurar o retorno. E não que não seja o ideal, pra muitas pessoas vai ser o ideal. Mas a longo prazo não se sustenta, né? Com certeza. E tem um movimento de startup que, às vezes, você tá no início e, né, onde eu vou colocar meu dinheiro? Como eu vou colocar minha grana? E isso é algo que a gente ensina pros nossos empreendedores e é super importante de fazer teste, fazer validação. Boa, baita dica. A 49, a primeira persona que a 49 teve eram estudantes da faculdade. Porque a gente achava que eles iriam ser, eles serão, com certeza, os futuros empreendedores. Mas, naquele momento, não era, eles não tinham a grana, eles não estavam preparados. Então, a gente fez teste, validou, né? E aí, tipo, não, não é, não vão pivotar. E tem uma questão também que startup acha que, muitas vezes, os empreendedores acham que é atirar pra tudo quanto é lado. Mas fazer esse passo anterior, que é fazer... Não, 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 não. Quem serão, gente? Agora fica até curioso. Foi gol. Vamos! Vamos! Ok. Colocar a grana, por exemplo, em várias geografias, em várias pessoas com diversas idades. Então, é super importante, antes de colocar a grana em algum anúncio, em algum ads, assim, definir quem é a persona. Quem que eu quero atingir? Qual é a geografia? Qual é a idade? Qual que é o sexo? Qual que são as características? Fazer pequeno, validar, e aí depois, ó, deu certo, aí agora eu vou explorando os outros. É super importante, cravar a bandeira em um lugar e depois ir pros próximos. Porque, às vezes, coloca muita grana, né? E aí, acaba não... Não, não tá dando retorno. E tem aquela pergunta, é melhor colocar um, fazendo uma referência, colocar um outdoor em várias cidades do país ou colocar 23 outdoors na mesma cidade? Qual que vai gerar mais impacto? Qual que tu vai conseguir validar? Onde você colocou os 23? Aí depois você vai pra próxima cidade e coloca mais 23, entendeu? Então, acho que é bem importante fazer esse processo anterior, né? Não, não vai ter dito. Não, desculpa. Tomar cuidado com as crenças também, porque a gente acredita, tipo, ouve, ah, ads dá certo, ah, ads dá certo. Mas pra um dá certo, você tem que começar com pouco. Então, se tu tem 30 mil reais pra investir, não investe 30 mil reais num anúncio ou numa tentativa. Às vezes, investe um pouco, vê se tá dando o resultado que tu espera, se a métrica é lead, se a métrica é MQL, venda, enfim. Ok, viu, deu certo, continua e aumenta. Mas testa, assim. E tem muito aquela crença de, é, o medo do erro, né? Então, errar é bom, porque você aprende e usa de uma forma mais correta depois. Não, e é melhor tu errar num teste, tipo, sei lá, um real, fazendo tonologia, do que você errar com 100 mil reais, né? Com certeza. Ontem a gente conversava até com uma rede de mídia de uma grande agência lá de São Paulo, que ela nos falava exatamente isso, assim. Gente, porque a gente fica pensando, ah, sei lá, a gente, ela, a conta dela, tem a conta da Ford, da Dell, e a gente, caraca. E ela, Luísa, pra mim é muito pior errar pra um pequeno, que tem só aqueles 200 reais pra investir, do que errar aqui, na Ford. Porque aí, beleza, eu faço um teste, pivoto, se não deu certo, não vou quebrar a empresa. Exatamente, e não ter preconceito com alguns canais um pouco mais tradicionais, assim. Eu vim do agro, o Diogo trabalhava numa empresa do agro, e falava assim, ah, rádio não dá certo, eu não escuto rádio e tudo mais. Só que assim, a gente testou fazer rádio, que era mais barato do que a mídia paga que a gente tava fazendo, enfim, pra aquele mercado. Sim. E assim, foi 10 minutos de propaganda na rádio, e teve, tipo, 30 levantadas de mão, o cara pedindo orçamento pra gente. E assim, a gente não tinha esse resultado na mídia que a gente tava fazendo. Então, tomar cuidado com aquelas crenças, tipo, era barato, a gente atingiu um mercado super qualificado. Então, testar realmente diversos canais, assim, pra ver qual que é o seu e qual que é o do público, né? Onde ele tá, de fato. Esse teu ponto volta pra o que ela tava falando, né? Conhecer o público, porque cara, agro, rádio, enquanto eles estão trabalhando ali, é a única mídia que eles têm acesso, exato. Exatamente. Sensacional, que aula, nesses poucos minutos, rendeu pra caramba. Obrigada, meninas, pela participação de vocês. Obrigada, que agradeço. Adoramos. Adoramos. Já quero presença de vocês no estúdio, hein? Agora tá gravado. Com certeza. Agora vai ter que fazer um Fala 49, né? É, Fala 49. Ah, é o meio que elas me chamaram. É, o Fala 49. Tchau, 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 até a próxima. Obrigada.